Em primeiro lugar, já tinha dito que está aqui o amigo João, agradecer aqui o convite por estar aqui hoje, espero que seja a última vez, e dedicado a isso, e a sua honra, vou-lhe contar que mandou-te a sua honra, mas a gente já vai contar, porque a primeira era esta. E diz-lhe mandou-te assim uma menina muito bonita, uma lourinha. Uma menina bonita, lourinha, já vai a seguir. Vai já, já. Mas pintada ou é tão bonita? Já tenho que pensar. Uma loura bonita. Está bem, mas agora é por mim. Está bem, era uma loura. Não, eu ia dizer esta, era o homem de uma mulher que era loura. Ele tentava desconfiar que ela era um tio espalhitos. E um dia, se virou o cão a falar o telefone, ligou-o para casa de cima, para mim. Era esta. Era. Aqui está ela. Está amor, está em boa? Vá, mete-me lá aqui, quieto. E então, estava desconfiado que ainda não estava a pôr os palitos. Liga para casa e atenta o cão. Diz-lhe, poli, a dona está aí em casa. Faz logo o cão assim. Uh, uh. Aqui está aí alguém com ela. E o cão? Uh, uh. Aqui o que é que eles estão a fazer? E o cão? Uh, uh. Aqui estão aí ao longo do tempo. Uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. Uh. Sempre, sempre, sempre na bobedeira. Um dia estava na bobedeira e disse uma assim, é, sabes o que é que me apetece agora? Diz o outro, não sei, então o que é que ele? Olha, era ir às meninas. Diz o outro, então está ali uma casa tão boa ali para me pegar o muro? Canal da onda? Ah, e então foram lá, foram lá bater a porta, a mulherzinha, que não era de uma velha, que foi abrir a porta. Diz ela assim, ah, já vem para aqui estes bebês ver desgraçários. Bom, diz ela assim, tinha lá duas meninas que se apetece, diz uma, olha, sabe o que é que vocês fazem agora? A gente tem ali umas bonecas insufláveis e então metem as bonecas na cama, os garros pensam que é você e já a ponhei para. Colvete não vos chateou a cabeça, que eles também deixam-se lá de dormir. Bom, eles foram, se viram para o quarto, elas me deram as bonecas na cama, no outro dia de manhã, encontram-se na rua, dizem-lhe assim, é, pô, nunca tinha passado uma noite como esta. Dizem-lhe assim, uma noite como esta? Ah, não, pô, até a minha não dê-te com ela. Olha, apertava-lhe as mãos, mas crescia-lhe a cabeça. Merscia-lhe a braxa, crescia-lhe o pé. Ai, que coisa tão esquisita, diz o outro assim, olha, não digas nada. A tua aumentava e a minha era a bruxa. Era a bruxa? Então, porque, olha, até tempo com ela, desde uma dentada nos mamílios, começou a voar e eu vou pôr na janela. Eu não olho. Bom, e então, vai e vai e vai e vai e vai. Isto é a tua mulher, irmão? Não. Ai, a minha atriz. Estão sempre com o pé em cima. Estás aí? Bom, então é assim. Bom, tudo bem. Agora eu vou contar aqui uma história, que eu comecei a contar uma historiezinha, mas eu esqueci. E então vou contar que eu tive um casamento, que não deu certo, e o meu sogro, deixam-lhe, são coisas boas. Tudo bom, tudo bom, tudo bom. Vejam lá bem o que é que eu lhe deixo. Querem ver? Já tem pé a dar. Enquanto tiver neste mundo, o debrudo, a caldeira e o rastro é de setor. Dirão-se que não é sogro e herdeu uma grande farda. Herdeu o rabicho malvado e os gancho do urborro. Herdeu o grado de um polvo e uma faca de raspar. Herdeu o pruno malvidar e tudo isto me pertenceu. Que má riqueza teram eu. Já tenho para me governar. É que há-se um homem muito rico. Até nascer pão de vaia. Herdeu o cojo de uma saia e uma agulha velha sem pico. Herdeu as asas de um penico juntamente com um canudo. E herdeu a fala do mundo. Que trago comigo na garganta. E herdeu as bainhas de uma mão. Está para aí onde estiver neste mundo. Eu não sei que lhe diga. E olha que isto é menos deslutado. Herdeu o tamanho herdado que não cabe uma formiga. Herdeu uma panela sem barriga e o rabo de uma escuradeira. Herdeu também a pilheira para estas fazendas todas meter. E herdeu as asas de meia alquilha. Mudo bruto de uma caldeira. É que eu não sou o lavrador fraco. Tenho tudo o que se quer. Herdeu o rabo de uma colher e dois perniz velhos num saco. Herdeu os queixos de um barco e a pata de um burro. Fui a que fico contudo desde a mais pequena marca. E herdeu os golpes de uma arca. Para aí quando estiver neste mundo. Vejam lá meus amigos. Com a minha vida ficou traçada. Herdeu uma velha destentada. Que nem tão pouco posso chamar a sogra. Herdei-me a talhada de uma abóbora e uma moça para casar. Vejam lá com quem eu fui ficar. Casas sem pecado e carteiras sem dinheiro. Vejam lá porque não valeu ter arranjado um sogro por ele. Então esse era um alentejão. Vocês não se sabem ali na zona de Beja. Aqui em Beja é muito conhecida a Rádio Vidigueira. Que até há alguma coisa aí que se diz a brincar. Alô, alô, Rádio Vidigueira. Não é verdade? Então eu vi um homensito que estava ouvindo a rádio. Ligou um posto e começou assim. Atenção senhores ouvintes. A Rádio Vidigueira. Desembarque extraterrestre no alentejo. Tome atenção. Se você vê um homem meio corpo. Cabeça maior que os ombros. Os ombros maiores que as pernas e os braços. Esse homem é um extraterrestre. Você vá até o pé dele e diga. Que nós humanos não fazemos mal nenhum. Atenção que a pessoa vê nas alturas. Não tem um fim, não tem graça de nenhuma. Bom, vai um homensito. E ele no carro, com as tantas olhas. Dizendo assim. E que graças? Dequilo é um extraterrestre. Está ali. Olha. Meio corpo. Braço maior que as pernas. Cabeça grande. E que ele é um extraterrestre. Vou falar com ele. Chega lá ao pé do homem. Foi o meu corpo e tal. Foi mais comprido seus braços. Foi o pé dele assim. Olha, minha amiga. Sei que você é extraterrestre. Mas atenção. Nós humanos não fazemos mal nenhum. Você está aqui. Está com Deus. Dizia-lhe assim. Ah, porra. Nunca dá. Mas já o homem não pode cagar. Descansado. É o que vai ficar. O gajo estava assim. Pus-te lá. Meio quieto. Era um homensito. Tinha um filho. Cássimo. Mundo de Natal. E um dia o novador chega lá à casa. E diz assim. Oh, carlinhos. Escuta lá uma coisa. Quero que o teu pai. O meu pai não está com a minha vida. Quero que o meu mãe. Minha mãe não está. Foi à vida com o meu pai. A tua terra é uma mais velha. Não está. Foi à vida com o meu pai. Diz ele assim. É que eu tenho um assunto sério. Para falar com o teu pai. Até o quê? É que o teu irmão. Fez uma maldade. E empenhou a minha filha. Diz o carlinhos assim. Oi. Eu não sei se posso ajudar. Para o boi ele leva 25. Para o cavalo de 50. Agora o meu irmão não se cotaquei. É que o meu irmão não se cotaquei. O menino Joãozinho. O menino João Agual. Quem sabe? Era o mais mau. É verdade? É a rima? O conheceste? Era o mais mal comportado da escola Fazia maldados aos outros meninos Bom, toda a gente sabe o que o Joãozinho é E um dia a professora Mas ele era inteligente E a professora um dia disse Amanhã quero ano da ação aqui na escola Bem redigida O aluno tiver a melhor nota Amanhã vai passar o dia a minha casa Que é feriado Eu olho para a casa, para amanhã Foi o ano que faz amanhã um ano Um ano, nem um ano E então Vou olhar para o público Mete o dinheiro para si E então Os meninos vão assim espertos e dizem É amanhã que eu vou encavar O garoto vai para casa Estou a fazer uma relação Ali, um desse Bom, chega no topi à escola Apresenta a professora O Joãozinho vai ser aquele Vai passar amanhã um dia a minha casa Então está bem professora Vamos embora Outra linha Vou olhar o pessoal Lanchou Dá as roupas Dizer assim Vou pular minha prática Para me pular na professora Começou ele assim Fazer que chorava Então o que é que se passa Oh, sabe professora É que há uma coisa Eu tomo sempre banho Depois de lanchar Diz a professora Está bem espãozinha Então vá Vamos já Está ali a banheira Toma os banheiros Diz ela assim Não, não A minha mãe é que me dá sempre banho Eu não sei lavar Venha-me lá lavar a professora Bom, um sim Desce-se Mas o Joãozinho Foi logo dotado Desde de novo Então aquilo dava-lhe por baixo Do gelo Ela viu aquilo Ficou encantada Diz ela assim Ah, João do Rio É da terra do ano Ligou-lhe o corpo Cresceu Bom, vai ela O que é que faz Deixa o rapaz Colar-se nela O Joãozinho De novo Vem um moço Não tinha mais nada Para fazerem Aparece o marido dela Ela assim Ah, e agora O que é que eu faço O que é que eu não faço Escondeu o moço Dentro do quarto afante Mas a garota Era tão grande Ficou a cabeçota de fora O marido chega à casa Diz Olha, mas que rei O que é que é aquele vulgo Que está ali Aquela bola Parece uma maçaneta Diz ela assim Ai, não sabes, homem Aqui foi uma telefonia O que é que eu comprei? Uma telefonia Que é para a gente Sempre ter aqui em casa Diz ela assim Olha, hoje está chegando Portugal É mesmo em boa altura É ouvir o relato Vamos aí Liga aquilo E o Joãozinho Primeiro um gajo Chamava-lhe o falamato Era bom Porque parecia um relato Não da grave O gajo era como O gajo começou a imitar Os notores O gajo está a primeira tecida Começa o gajo assim Olha, não é senhora O satanás vai sair Vem 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 Vamos lá ver se encontramos aqui A rádio do Portugal Dá mais uma volta Começa aqui E não nem Passa por Ronaldo Vai Passa E é golo Portugal sofreu o golo Diz ela assim Ai, a bola Este não está nada prestes Vai Dá outra volta Começa aqui Dá outra volta Diz assim Daqui Rádio Pica-pau Dás mais uma volta Partes-me o pau Para o que é Bom Se a sugestidinha Tem de ser Que a minha filha Pronto Havia-lhes homenzitos Que gostavam no De ir à pesca Mas aquilo que vocês sabem Aquilo é a concessão da lua Há dias Que a pesca dá bem Há dias que a pesca não vale nada Os homenzitos foram num dia mau Não pescavam Jogavam a cana Nada 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 E não havia medo Ganhar De apanhar é nada Aparece lá uma mulher Assim Vai primeiro Não se está vendo Um peixe A chegando Com três tiros Dizem Ai, morre A mulher Mas como é que ela faz isto Dizem-nos Para mim Amor Como é que você faz Que isto está sempre aqui Uma categoria A gente não pesca nada Mas você chega aqui O lançamento já está Dizem-nos Ah, senhora, meu amigo Então vocês não sabem Isso é muito fácil Olha Eu acordo de manhã Olha Para a poxota do meu amigo Se estiver para o lado esquerdo Faço os lançamentos Só para a esquerda Se estiver para o lado direito Faço só o lançamento Para a direita E apanho o peixe Diz o homem assim Diz que eu tenho alguma coisa Aqui se ela tiver em pé Dizeram assim Ah, nesse caso Nesse quer Venha à pesca Bom, no outro dia Pediram-me aqui uma anodota E acho que não contei Aquela de dois vinte dias Não contei, por não? Não Ficou acordada para hoje Posso contar uma anodota Com duas asneiras? Sim Quem não quiser Diga logo Pronto Está para os ouvidos Vou contar aqui uma anodota Que me assinou A minha avisa à avó Aquilo já era do tempo Da avisa à avó dela Isto tem duzentos anos Isto era uma pena esta anodota Ficar perdida no tempo E já vou perceber Porquê Até o segundo Estás a ver aqui a minha filhota? Ah? Esta vai casar De uns oito dias Toda a gente sabe O que é griselos São ervilhas De uma avó Até havia um homem Que tinha duas filhas Uma casava Passado oito dias E no dia que fez Trinta anos de casado Decidiu E semear Os griselos Na horta E então Iam às as filhas Para esquecer-se Dos griselos Esquecer-se dos griselos Dizendo assim Para a filha mais velha Ouve Tu és a mais velha Casas de dois oito dias Vai lá Que semear Buscar os griselos A casa O pai e a mãe E a mãe A semearmos Aqui na horta Dizendo assim Então na velha pai Ou naquele tempo Quem é que comprava Vestidos de noiva Ninguém Era as próprias raparigas E muitas das senhoras Estão aqui São desse tempo É que comprava um vestido E mandavam fazer a roupa do casamento Bom A Micita chega a casa Estava a poluição Na poluzinha do casamento E começou a cantar assim Ai dois oito dias 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 Eu vou assentar aqui Que isto é um animal criado Para tudo É assim Mas bem com tudo E aí quando começa a lançar Ai dois oito dias Um do pai Tava na horta Dizendo assim Para outra Vem É o filho É mais de venda Do meu irmão Porque isto é um lugar sério Vem uma na pressa Já dois oito dias O pai faz os dois oito dias Casado Vai lá ver o que é que se passa A moça Chega a casa Vem irmão Ai dois oito dias Ai dois oito dias Canta logo ela Ai quando seria eu E ai quando seria eu E ai quando seria eu E ai quando seria eu Bom Aquilo nunca vai se desatando O pai tava na horta Dizendo a mulher assim Homem É pá Vai lá ver as bolsas A casa Que eu já não sei o que é que se passa Que eu não vou treinar Parece que nós fazemos Trinta anos de casados Era para ser um dia de festa Vai lá ver A mãe vai a casa Vi que se chamava Se amigamente Muito fadaio Aquilo andava Nos anos dela Pratos e escaparados Até o perigo andava assim E uma em dois oito dias Em dois oito dias Lembra ai quando seria eu E ai quando seria eu Canta logo a mãe Faz uns trinta anos Que o tempo vai te fuder Ainda não acabou Falta o pai Falta o pai Falta o pai Bom O pai tava na horta Chama o fraco Vai para casa Mete as mãos nas arcas Ou olhar Apreciar aquela coisa E aí quando seria eu E aí quando seria eu E a mãe faz uns trinta anos Trinta anos Trinta anos Cantar logo o velho assim Que se lixas e levilhas E também o trabalho Faço uns trinta anos Que é estriê Meu caralho Bom pessoal Bom Querem aqui numa lenga lenga Cá vai o senhor com umas barbas Para ter que adotar Tá com aí ali Com as mãos nas cadeiras Com as irmilhas Eu ainda pedi-me poder Coderar aqui uma quadra Mas já a vou deixar por um fim Que é para que hoje mirei E ainda mais me dão Até assim Iam três solanas no avião E de repente Eu queixava Outro do avião Sabe Que há aquelas zonas De turbulência E então iam as três solanas Dizam assim Atenção senhores passageiros Apertem os cintos de segurança Estão-nos a passar A uma zona de turbulência E de repente Começam os pouces de dar Era aquilo bem Vai acima, vai abaixo Parecia a mão na cabecinha Parecia que estavam vivos a surs E eu digo Vai acima, vai abaixo Vai acima, vai abaixo Às contas Uma começa a pôr areia E dizem assim Ai porra Vocês não sabem É que se o avião cair Aprender que elas pôr por essa Para mais ricas Estou a pôr areia Dizem assim Ah puta, nunca Tanto não sabes Se o avião cair O primeiro que eles perguntam É as mais bonitas E basta perguntar Estava lá uma preta Médio com a janela Dizem assim Estão enganadas Se o avião cair A primeira coisa que encontram É a caixa negra Era a caixa negra Ai Jesus Ai Tinha uma conta Não vou Vamos contar Afinal era Era a penúltima A penúltima Esta hora Então eu É um homem Que tinha uma filha Linda Linda, linda, linda Linda E um dia Disseram assim Toda a gente Queria casar com o moço E ele disse Agora vou achar Uma coisa Só casa O que tiver Mágico Então Tinha uma coisa Que o moço Quisesse casar Com a filha Tinha de dormir Oito dias seguintes No possível Agora ele pediu Ninguém queria ir lá dormir Houve um dia Que criou coragem E disse Olha meu É durmo lá Diz o moço A senhora Que eu vou pensar Melhor Quanto é que o senhor Que é pura porca Bom Agora agora Vim para lá Aquele amigo Alante das barras Vai me lembrar Aquela rapidota Estavam dois Olhentos Jantos Com a versão Diz-o assim Para o outro Oh papá Você tem fã de cabelo No peito Bem não tem nada O que é que você faz Para ter fã de cabelo No peito Diz-o assim Olha Muito Muito Com o vasolino Não é No outro dia Acordo Com o outro E cheque E uma peste de cabelo E um paneleiro Passando Dizendo assim Ai Até se isso Não se verdade Já tinha um real De cavalo no culo Bom Até a quadrozinha Na lei de graça Ao senhor É o seguinte Na lei de amar O que me sentou Para divertir a gente Eu pus-me a cagar De as mentes Para não cagar O que pode Voltem-me aqui Entre as tentes E a breve Não há mais este modo Eu tive uma dor de barriga Tive quase a embarcar Pois o médico Não me manda purgar É sempre diar a vida Pois foi na boca Da vida Que eu vi os apelhos Essa merda Corriam-me para os orteiros Uma frio e outra quente E tenho para contar A toda a gente Que eu me cagar De as mentes Pus-me a cagar E caguei Aldravos e fechaduras E já tinha o produito Com cagar De as estanduras Também caguei Um matanagem E caguei Um treco Com a cabeça Para trás O de era Rapaz Já as dúzias Cagava Três férias Para gravamentos Caguei Isso o ano inteiro Fim para a porta Do ferreiro E cagava os férias quentes Também caguei O meia chada Já a partir Do pé do olho Um machado E um ferrulho E hoje não era caguei Nada Caguei Só uma tonelada De cravos E ferraduras E de fífas E amusuras Com o caguei O ferre maior E hoje o caguei Melhor Só a bravas E fechaduras Estou de ferre Eu tenho cagada É por isso que eu vou dizendo Eu vou cagando Que vais comendo Concebando a claridade Caguei Não é que me serve Ter vontade Três Para todo o artigo Caguei O ferre Fundido Foi isso Para a fechaduras E foi isso O me obrigou Dizer Já tenho meio que o doído Que aqui a ferre-se Com o barrigo Deve-se encontrar por aí Que eu disse É caguei Porque aqui não tem nariz Que aqui a ferre-se Para trituras Para fazer as restituras Que aqui também Eu vou achado E já tenho que o rachado Com cagar coisas Tanduras Para tancar A cagueireira Que me farrou Para os dentifícios E agora Vamos vos dizerem Já chega de merda Mães amigas Muito obrigado Espero que tenha gostado Quem quiser seguir Uma saudade Outras Incas Vai à minha página Aldradinho Marafato Que é lá A unidotas com fartura Para se rirem E se divertirem E as tristezas Estão a pouco cheio Obrigado